Ei, eu sou a senhora de hoje e você tá no meu canal. E hoje, gente, gente, aqui é boa noite, então, boa noite pra vocês, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada também, que eu sei que tem muita gente que assiste de madrugada. Bom, gente, é isso que vocês estão vendo na legenda deste vídeo. É a primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo aqui, tá bom, meus amores? Pra vocês, eu creio que, assim, de rotina da noite, sim, é a primeira vez. É por isso que eu resolvi trazer pra vocês e outra. No momento, eu não estou muito bem, tá? No vídeo passado, eu falei com vocês, mas eu continuo com a voz rouca, continuo meio arruinazinha. Hoje, tinha oração na minha igreja, não podia ir, não tô muito bem, mas seguimos firme forte e cremos que Deus vai nos dar vitória, amém? E eu ia falar mais outra coisa, sim, porque eu sou dessa. Bom, eu estou com dor de barriga. Sim, gente, a blogueira de vocês estão com dor de barriga. Vou mostrar pra vocês a minha rotina de noite, vou fazer o skin care agora pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi tomar banho, hoje eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês no espelho, que vocês sabem que eu tô com o espelho pequeno, mas dá pra ver. E eu já tomei banho. Ó, já tomei banho, tô com o meu outro roupão, gente, que ele tava de molho pra poder ficar limpo. Mesmo assim, não ficou limpo do jeito que eu queria, mas eu vou limpar ele mais ainda, tá? Mas aí, por enquanto, já vou usar porque ele secou e o outro vai pra lavar. Então, relaxa. Show! Então, meus amores, virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu falei que eu estava, né? Tinha acabado de tomar banho e agora eu vou fazer o skin care com vocês, tá? Esse, gente, é o meu outro roupão, porque eu tenho 12, tá? Esse foi presente e o outro também foi presente também. Então, é isso. Eu tô com a capinha roxa aqui, gente. Ela é aleatória mesmo, porque eu já estava, na verdade. Mas eu sempre tô trocando, tá? Em breve também eu vou trazer vídeos sobre o celular, aplicativos, dicas, coisas do tipo. E, gente, truques também. Coisas que facilitam a minha vida. Comentário pra me fazer e eu não fiz ainda esse vídeo, porque eu tô querendo juntar mais coisas pra fazer. Outra coisa que eu tenho que fazer também é comprar um caderninho pra me estar anotando. Que eu vou começar com as divulgações. Eu quero estar deixando certinhas as divulgações. Pra mim não divulgar, um exemplo, uma pessoa. É pra ninguém ficar sem. Essa é a verdade, tá bom? De fazer demais de uma pessoa, porque até então também fica chato, né? E de deixar outras pra trás. Não, não quero fazer isso não, tá, gente? Mas lembrando que vai ser uma pessoa por cada vídeo por enquanto, porque eu não tenho muito escrito. E se eu fizer, gente, com muitas, talvez fique um vídeo chato, entendeu? Mas a gente vai crescer, em nome de Jesus, eu vou poder divulgar muito, muito mais canais, tá bom? Então, bora pro vídeo. Editor, roda a vinheta! O seu anjo vai me aliviar Pensa-me que pouco canto Te adorar Eu quis Tenta Me de pé Eu não vou Não vou Perder a guerra Te levantarei Meias tentações Então, meus amores, eu já estou aqui, tá? Eu vim pra esse cantinho que eu achei um pouco melhor E liguei a ringleche pra vocês poderem ver Gente, vocês estão vendo que meu rosto tá precisando, ó Ontem, eu não lembro de ter lavado Ó, gente, minha sobrancelha eu tô deixando crescer Que a minha irmã vai fazer pigmentos, pigmentos, né? Acho que é isso mesmo Aí, eu tô esperando ela crescer e já tá bem grande A minha sobrancelha, ela cresce muito rápido Mas ela tem falhas que não mudam, não adianta, tá? Eu deixei a porta do banheiro aberta Tô gravando o banheiro pra não ficar muito eco, né? Pra não ficar chato Mas vamos simbora, vai dar pra vocês ouvirem Agora que eu vou molhar o rosto, gente Vocês vão ver tudo natural Vai ter até um ASMR, hein? Ó, eu prefiro, ó, água Ó Deixa eu chegar mais pra cá Melhorei Eu prefiro assim, gente Fica mais natural, sabe? Vou mostrar primeiro os produtos pra vocês, né? Vamos lá Primeiro passo Primeiro produto, gente Que tá acertando Isso aqui mais ou menos Olha, primeiro produtinho É, na verdade Vou mostrar primeiro que eu vou passar Que aí fica mais fácil, tá? Vou mostrar na sequência que eu uso Ó, primeiro eu uso esse sabonete É, gente Olha que top Ele é bom pra, ó Peles, no caso é mistas, né? É, e peles oleosas Que é o meu caso Minha pele é muito, muito, muito oleosa mesmo Muito mesmo, gente Ó, sabonete facial Espero que eu vá dar pra vocês Vê o cadarinho de light Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Pele limpa e cuidada Desabolô Vitamina E Ele é vitamina E, gente Ó, tá vendo? Dá pra vocês verem direitinho Ai, gente, eu gosto muito dele, ó 100ml, ó 100ml E ele já tá com a bola Então, meus amores Eu vou começar com esse produtinho Tá? Eu espero que dê pra vocês lerem Porque por conta da king light Talvez vão ver Aí, meus amores O segundo passo já vem O hidratante facial Vocês podem repetir bem mais, né? Porque, gente Teve dias que eu lavei o meu rosto E não passei hidratante Não hidratei É, teve dia que eu só passei o O serum também Que eu vou mostrar agora pra vocês Daqui a pouco depois Esse daqui, gente Ele é muito bom Hidratante facial Primer Anticraquelamento Pré-maquiagem Pré-maquiagem Gente, todo mundo sabe Que eu não sou muito Dificado usando maquiagem Mas Eu até comprei ele Quando eu comprei Algumas maquiagazinhas Pra mim Coisas básicas mesmo Então aí eu passei a usar ele Entendeu? Mesmo, gente Que eu não tô usando sempre Eu não uso sempre Realmente eu não uso É muito difícil Vocês me veem Mas naturalmente Realzão Aí eu comecei a usar Mas aí eu uso assim mesmo Não ligo pra isso não E ele é 100 gramas No caso 100 gramas Ele é 100 gramas Gente Ele é tanto dia e noite Ele é uso diário Dia Não dá pra ver Dia E noite Uso diário É como ser um Meus amores Olha aqui Como ele já tá acabando Já passou a hora de fazer Minha outra compra Vendo de novo Quando eu for Gente, eu vou comprar mais coisas Vou comprar a espinha De lavar e tal Fazer tudo E dessa vez Próxima vez que eu for lá Eu vou focar mais Na limpeza mesmo Não vou focar muito mais Em maquiar Essas coisas Porque realmente eu não sou Gente, fã Da outra vez eu fui Eu não mostrei pra vocês Mas eu comprei Deixa eu ver se eu lembro Eu comprei lá De olho eu comprei Base Comprei um pó De rosto Eu comprei Tá guardado Qualquer hora Eu vou mostrar num vídeo Pra vocês Nos próximos vídeos Comprei Um kit de gilete De fazer sobrancelha Ah, não tem nenhum Os outros que usam Os meus irmãos Os outros que usam Eu usei na minha irmã Porque gente Eu não soube usar Na verdade Essa é a minha realidade Tá guardado até ainda O suportezinho De colocar a gilete É rosa Na verdade Pra ser sincera Vou ser sincera com vocês É porque eu sou fã de rosa Eu sou fã de rosa Essa é a prova Outra coisa Então pesquisem aí Que vocês vão achar É da marca Max Love Tá gente Serum da marca Max Love Que ele é muito maravilhoso E daqui a pouco E daqui a pouco A gente vai estar usando Nós duas juntas Olha Tá vendo Creio gente Que serve pra um Também isso aqui Então Bora usar Bora hidratar o rosto Deixar o rosto perfeito Tá bom Deixa o like aí Deixa o like E aproveita aí Dá uma pausa no vídeo Ou abaixa aí Porque dá sim Pra dar pausa E assistir ao mesmo tempo Dá pra comentar Assistir ao mesmo tempo Pra dizer Comenta aí também Tá Deixa o comentário 10 de vídeo Pra mim Que vai ser muito bom Pra mim gente Eu faço de tudo Tô fazendo de tudo Pra manter Uma rotina de vídeos Pra vocês De assim já não Ou às vezes De assim de assim Tô fazendo de tudo Tudo mesmo Eu não quero ficar Muito tempo sem postar vídeo E eu sei também Que milagre acontece Mas nunca é do seu Um exemplo Deus não vai mandar Um vídeo editar pra mim E tá Aqui no meu canal Então Eu mesma que tenho Corrado para os meus Sonhos Que Deus E tipo um exemplo Eu tenho que escrever no papel Pra Deus tirar do papel Então se eu não escrever no papel Deus não vai tirar do papel E eu quero passar Pra mim fazer vídeo gente É Pra aumentar A autoestima de mulheres Por quê? Porque eu tenho Quero ter que falar Desse fim desse vídeo Porque meus amores É Eu nasci Muito magra Exato E muita gente Leva isso Como elogio Eu não levo Como elogio Porque às vezes É Eu fico triste Né Que eu conto Que eu não tenho Uma coxa grossa E não tô falando De grossa Não tô falando De ter coxa Não tem coxa Eu sou muito magra É De não ter um glúteo maior Entendeu É De ter um pouco Ser um pouco mais Avançado Sabe Então pra gente cortar um lúdulo Pra gente ter um pouco De gordura mesmo Tem gente que tem demais Reclama Tem gente que não tem Que é no meu caso Eu reclamo Eu reclamo sempre 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 Então Só que eu aprendi A me amar Eu me amo Muito 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 Mesmo É por isso que quando eu consigo Pegar uma gordurinha a mais Eu tô sempre feliz Tô sempre com autoestima Bem maior Por quê? Que é o que eu queria Sempre na minha vida É o que eu quero Na verdade Mas por que que foi isso? Só acontece que logo depois Eu já O meu peso abaixo Entendeu? Gente, eu sou assim Pra o meu peso Pra... Tem muita gente que no caso Vamos botar uma pessoa Obesa Uma pessoa Que tem problemas Com peso Exato Não vou citar ninguém Porque eu não preciso disso Ninguém precisa disso aqui Ninguém aqui quer Diminuir você Ou aumentar alguém também Que Deus não tá ninguém Jamais Nem a mim Coitada de mim Sou uma areia Sou uma areia Um grão de areia No fundo do mar Então Vamos supor Tem uma pessoa Obesa Que quer Perder peso Exato Pra eles ganharem Não é fácil Talvez você Que também ouvi Você sabe Pra você ganhar o peso É muito fácil E pra perder É difícil No meu caso Não é assim No meu caso Pra mim Ganhar é difícil E pra mim perder É muito fácil Gente, se eu ficar sem jantar Um dia Se quer Ou sem almoçar Um dia se quer Cara Meu peso vai lá embaixo Então tipo É como se fosse O mesmo problema Que uma pessoa tem É Pra ganhar Eu tenho pra perder Entendeu? Então é isso Então nada é bom Porque é demais E é ruim Porque é de menos É ruim também Entendeu? Porque é demais Não atrapalha Atrapalha Então eu quero começar A fazer vídeos assim Se vocês querem Se vocês concordam comigo Se vocês acham que vai Vale a pena fazer Comenta aqui embaixo Que eu vou estar fazendo com vocês Tá bom? Então eu só queria deixar Essa anúnciazinha aqui No meio desse vídeo Pra também não ficar Tinha aqui em mim Então bora começar Agora eu lavar esse rosto Que eu vou lavar naturalmente Que vocês vão ouvir Barulho Talvez deixe uma musiquinha Que as crianças vão estar gritando Só que Se eu for falar Eu vou deixar Tá? O vídeo Rodando Que eu estou falando Então bora começar A olhar esse rosto Que eu quero ensinar Pra vocês Como é que eu Vou gravar É gravo Faço Eu quero ensinar Como é que eu faço E também Eu quero que esse vídeo Não fique tão pequitinho Né gente Que isso aí Não me ajuda Na amortização Não Então bora Ela sabe ser blogueira Gente Então bora lá Então meus amores Bora começar Eu vou começar Se você não Eu aproveito Eu aproveito Eu aproveito Eu aproveito Fazendo Fazendo Movimentos Circulares Se você ver Eu piscando Gente É por causa do Meu olho Que tá meio esquisito Porque eu falei com vocês Mas Tirando isso Tá tudo certo Então eu quero comprar Essa buchinha Porque eu percebo Que não limpa Só meu Meu dedo Não limpa Entendeu Aí as vezes Eu uso aquela buchinha Se eu ver que vai precisar Eu vou usar Deixa eu limpar aqui Porque eu Eu tô muito liada Não sei porque Não tô muito liada Deixa eu puxar aqui Pronto Vou esfregar Ó Presta atenção Eu vou limpar bem E freia bem 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 Pronto Apesta Eu quero comprar Hidratantes Meus amores Quero comprar Bastante produtinhos Pra testar com vocês Também Ó Eu amo Gente Eu amo Amo fazer skin care Só pra chamar Por skin care Parece que eu passei pouco Como eu não passo Eu não lavo mais Uma vez Eu vou passar Mais um pouquinho Só pra me ter uma certeza Que vai ficar lindo Ó Viu Que deu mais espuma Aí eu fecho a boca Às vezes Até ela vai Entrando no meio Esfregando no meio Ó Né Ó Ó Ó Ó Circulares Ó Praticamente Meio que uma massagem Meio da mãe Mas aqui no caso A gente tá lavando Incrível Não arde o olho Não arde o olho Não arde Não arde Não arde Não arde Ó Ó Ai gente Eu amo Isso aqui Eu sou apaixonada Por isso aqui Ó Ó Eu gosto de fazer assim Tá né Pra limpar mesmo Gente Eu não sei suportar Com o meu rosto Pronto Tá ótimo Eu tô Espeito pra mostrar pra vocês O movimento geralmente Que eu faço Tá Esse processo aqui Eu faço super rápido Gente Gente Não demora Por favor É Você vai trabalhando Não importa a hora Que você acorde É Uns 10 minutos Você faz isso aqui 5 minutos Sei lá 10 10 Vou botar 10 Pra você poder fazer direito Né Pronto Gente Aí a massagem A gente deixa pra depois Ó Ó Vê que ele deu uma secada Gente Ele é muito maravilhoso Sério Ele é muito perfeito Mesmo 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 Agora eu vou lavar Que não precisa esperar Nem nada Ele é ótimo Tá Na mesma hora Na mesma hora Ele fica perfeito No rosto Tô comendo molhar No meu pé Na mesma Mas ela é de ferro Mas não assim Não é bom Não molhar não Mas agora eu vou Inchar no meu rosto Vou vir mais pra trás O ponto da mesma Eu já tomei meu banho E tô de roupão Mas Agora bora secar Esse rosto Vou mostrar pra vocês Como é que eu seco Tá Geralmente eu seco Com Panos assim Ó Ó De algodão Dessa vez eu vou usar Um mais Eu não sei se é ácido Eu não sei Mas dessa vez Eu vou usar A minha toalha rosa Que vocês já conhecem Gente Porque ela tá limpinha Eu vou enxugar a toalha Aqui Ó Como eu seco Eu não esfrego Meu rosto Jamais Façam isso Eu dou batidinhas Ó Ó Ó Pode apertar Não tem problema Só que Batidinhas Lembram Lembram É assim que eu Enxugo meu rosto Ó Até o efeito Tá ótimo Entendeu Ó Nossa Saber que meu olho Tá meio vermelho Eu citei isso Foi no Instagram Tá meio vermelho Tá muito estranho Eu tenho que Ir no oftalmologista Urgente Pra fazer o que tá acontecendo Ó Ó Ai Ó Tá vendo meus amores Perfeito Gente Dá pra ver Olha Eu sinto Eu tenho muita espinha Gente Desde novinha E Isso Não me atrapalha Não Eu não ligo muito Não Ligo mais A paulheira Mesmo Mas eu não ligo Muito não Agora Me pôr salão Não Se eu não tivesse aqui Vou botar mentinho pra você Que eu não faço Tá sequinho Perfeita Perfeita Maravilhoso Ó Cadê Chega Gente Chega tá grudando É porque não vai dar por vir Mas chega tá grudando Não sou panela Mas tá meio molhada ainda Entendeu Ó É isso Tá tudo ok Tá maravilhoso Agora O que eu vou fazer Cadê o saindo aqui Agora eu vou vir com o meu Ó Gente A parte mais importante Na minha opinião É o hidratante facial Que é esse daqui Tá Ó Hidratante Vou mostrar de novo Bora lá O que que eu faço com ele Eu adiciono ele Na minha É Gente Não sei explicar Na palma da mão não É aqui ó Vou botar pra vocês ó E eu coloco uma gota aqui Tá vendo Vamos botar duas Pra fazer uma coisa mais Mais top pra vocês Como eu tô gravando Gente É esse pouco que eu uso Só isso aqui Não precisa de mais nada Sabe Aí O que que vocês vão fazer Vocês vão pegar os dois deles Vão esquentar isso aqui ó Ó Ó Presta atenção Vou esquentar Fregar isso aí Precisa pegar Ó Presta atenção Senão vai ser demais Tá gente Vocês vão dar tipo uma mexidinha Sabe Aí vão passar no rosto No pescoço também Que eu sou dessas Ó Ó Nunca se esqueça Da linha no olho Tudo 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 Olheiras Calma aí Mamãe já vai Ó Aí ó Eu aproveito aqui Que eu sou dessa Aí quando acaba Eu limpo Eu sempre faço isso também Aí Bora fazer a massagem agora Que não pode esperar secar Entendeu Ó Ó Aí eu faço massagem Ó Ó Ó Ó Sempre puxando Tá vendo Gente eu faço aqui De manhã Pra desinchar Não pode ficar falando Vocês vão fazer uma massagemzinha Pra desinchar Seu rosto Pra hidratar Massagem Gente normal Como se vocês estivessem fazendo No cabelo Entendeu Ó Esse movimento A gente já fez Claro lá Mas pode fazer de gosto Se quiser Eu sempre faço isso Ó 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 Pronto meus amores Fiz a massagem Eu acelerei um pouquinho Pra vocês né Pra vocês poderem ver Mais ou menos Tá gente Mas é isso que eu faço Geralmente Eu vou fazer a massagem Aqui também Mas agora eu vou fazer Pra vocês É Mas vou até deixar Uma curiosidade Me segue no Instagram Enquanto tá passando Na telinha Pra vocês poderem ver Gente Como eu faço Eu sempre faço Uma massagem Todas eu faço Que eu faço Nas costas também Porque gente Preciso muito Agora eu preciso Uma coisa de ascolizagem Pra vocês Verem como eu faço Lá no meu Instagram Fechou? Fala que eu venho aqui Do vídeo Do canal Que eu que falei Pra você Que eu vou estar Te deixando Um coraçãozinho Vou estar mencionando Você nos stories Fechou? Bora lá E compartilha No vídeo Se eu também Tá? Bora Bora passar o serum Se eu colocar Pra rodar aí Porque passa rápido É porque as penas Tô gritando Fechou? Então bora Passar Tô inaccessQué Tô 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 E aí, meus amores Tudo que eu fizer, gente Pode deixar que eu vou estar trazendo vídeos aí pro canal Ou pro Instagram, por isso que é importante Você me seguir no Instagram Tá aqui no Instagram SRA Jones, oficial E o link vai estar na descrição Se você tiver com dificuldade de achar, apesar que não é isso Se você botar SRA Jones aparece Eu não tenho outro SRA Jones, oficial, tá? Então é isso Então, meus amores, vocês viram que eu terminei de fazer Minha skincare Depois que eu faço minha skincare, gente, como eu disse pra vocês Eu geralmente ou janto Não depois do skincare Normalmente Ou eu janto Antes de dormir Antes de assistir o vídeo e tal Hoje eu já assisti vídeo Filme Vou dar um banho bem também Não vou gravar porque é a rotina minha Gente, dessa vez eu não vou fazer muita coisa Não, deixei de dormir não Eu vou ficar com o vídeo bem pequeno e... Eu vou tentar deixar ele não Tô pequititinho Agora eu vou mostrar o que pra vocês? Minha... O jeito que eu faço pra dormir Entendeu? Pra organizar Porque eu tô vendo que minha... Minha noite vai ser bem longa hoje E depois a alienação fica um pouco pior Então eu quero deixar o vídeo ruim pra vocês Essa imagem tá maravilhosa Eu vou ter que deixar depois um vídeo ruim aqui, né? A imagem ruim Então eu vou mostrar mais ou menos o que tem pronto pra gente comer Eu vou fazer a feijão amanhã, tá? Eu vou mostrar o que tem pronto Aí, meus amores, é isso, tá? Eu vou mostrar mais ou menos o que tem pronto Eu também acho que... Eu acho que nem preciso mostrar aqui Eu acho que eles não vão jantar Eles tomam café tarde, né? E eu creio que eles não vão jantar Eu vou ver de ventinho Se a gente for jantar, eu vou mostrar pra vocês Se eu não mostrar aqui eles, eu vou jantar Então eu vou mostrar uma coisa que a gente não vai comer, né? Então eu vou mostrar lá o meu quarto E o que eu faço agora Sobre como eu durmo, visto que eu vou ficar Mas eu vou ver deitado Bora lá? Então, meus amores, agora eu tô aqui no closet, tá? Vou acender aqui, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com visão ruim A gente vai editar um ó Vamos ver aí Pronto Vou até falar um pouco mais alto Eu vim aqui trabalhar meus produtinhos, tá? E vou mostrar pra vocês o que eu faço também Deixa eu mostrar Opa Meus amores, eu sempre passo um produtinho Nos braços de naspera, entendeu? Então eu sempre passo os produtinhos nos braços Vou mostrar pra vocês agora de como eu faço Como eu faço, gente? Vamos Mas aí eu passo antes de vestir a roupa Eu já vou mostrar a roupa que eu escolhi, tá? Eu gosto de passar, gente Eu amo passar E geralmente eu sento Faço uma maçã de vinha Mas como eu tô com essa coisa da barriga Ela vai e vem Aí eu não quero fazer não Gente, eu sempre faço na mão Eu tenho uma paciência, meu Deus do céu Eu amo fazer Esse creme aqui Muito cheiroso, ó Muito gostoso, gente Foi presente da minha mãe Ai, não vai dar pra ver É do Sensi Hidratante Hidratação pré Hidratação reparadora Nova fórmula Óleo de rosa mosqueta E vitamina E também, ó Eu tô cheia da vitamina E Mas ele pode ter que comprar de outros vitaminas também Aí, ó, mais um pouco Vou pegar mais um pouquinho Vou passar agora na perna Não tem um porquê, né, gente? Eu tô mostrando Passar nas pernas também Nos pés Gente, eu faço e faço massagem Eu preciso muito de massagem, gente Porque Não sei, não Eu sinto muita dor no corpo, sabe? Acho que é por conta de movimento demais Pegar mais um pouco E agora eu passar na outra perna, né? Ai, gente Foi muito bom passar a hidratação Sério Não tem coisa melhor, mulheres Façam isso Porque tem que se cuidar, gente Tem que se cuidar Temos, né, que se cuidar Acabou a nossa ginástora da vez Ó Ai, gente Faça uma massagenzinha na mão gostosa Hum, muito bom Eu tenho um dom de fazer massagem Um dom maravilhoso É massagem de pé, gente Eu amo a mão de paixão Pronto Agora Eu vou escolher uma roupa Que eu tinha pegado esse vestidinho, ó Mas aí eu não sei Eu já tava com ele ontem Mas tá ali, tá, gente Tá tendo uma vez, ó Cheiroso Que eu lavei ele Sal do varal Acho que eu vou vestir ele mesmo Vou vestir ele aqui rapidinho E já vou arrumar minha cama Porque eu acho que eu já vou deitar Pra poder tá É... Conversando um pouco com vocês no Instagram Por isso que é bom você Me seguir aqui Não vou conversar demais Vou deixar uma caixinha de perguntas lá Porque eu quero fazer um vídeo de perguntas Juntando perguntas, né E é isso Tá? Então Não é muita coisa Tem dias Que minha rotina é um pouco mais chave Tem dias que é mais tranquila Hoje eu tô vendo que tá aparecendo Se é tranquilo Vamos ver Então depois eu vou também dar uma organizada ali Se tem roupa no chão e tal E dar uma organizada aqui também Na cama Para as roupas que eu negocie Então eu vou mostrar tudo aqui Que é a minha rotina, tá? Então bora lá Que eu vou Encher esse vestido aqui E eu vou mostrar uma técnica pra vocês De vestir Ó Presta uma atenção Pronto, meus amores, gente Eu não sei se ficou tão bom, tá? É o vídeo Ó Mas ele é assim O vestidinho, tá vendo? Ele é muito bonitinho, gente Ó Ele é assim, ó Cheio de coração Coisa mais rica do mundo E eu amo ele, gente Eu sou apaixonada por ele Eu falei na minha E eu sou apaixonada por ele Agora Eu vou guardar O meu roupão E vou mostrar pra vocês O que eu faço, gente Todos os dias, tá? Tipo assim, gente Que eu tô com ânimo também, né? Porque eu não tô perfeita Aí, ó O roupão que eu usei Eu sempre boto aqui Porque ele não molhou muito, gente Ele molhou pouco E realmente quando molha demais Eu tenho que colocar ele no varal Mas como ele não molhou muito Eu vou pôr ele aqui A toalha também Já coloquei ele aqui Ó Toalha Eu põe ele aqui também Ó Tá tudo ali Tá vendo? Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui, ó Tá vendo ali, gente? O Benjamin tá toda hora querendo creme Vai acabar com o meu creme Por isso que eu não tô dando muita ideia pra ele Tá Pronto Agora Eu vou organizar aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui I can't wait no longer, I'm playing with the monsters Everything that brought me alive No, we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive without no other crime It's a world of strength without an other crime It's a world of strength without an other crime I think I've finished it I'll have to finish it I'm going to show you what I've done I've done a lot of times I've invented... I'm going to wash my water Because, guys, I'm going to wash my hands I can't wait for the room to wash my hands I'm going to wash my hands I can't wait for the room to wash my hands Because I always do this I always do this antes de dormir, né? Porque cuidando do ar, a gente tá cuidando da gente. Praticamente a mesma coisa, né? A gente quer ver o lado da gente, limpinho, armadinho, não é possível acontecer, amanhã eu vou ter que acordar e fazer café, alguma coisa assim, café, lavar vasilha, porque a gente almoçou, como eu disse, bateu uma dos barriguinhos muito, muito forte, batei muito mal de ficar deitado, gostou desse cavouço pra mim, aqui mesmo quem tava embaixo, aí eu soube fazer, gente, ele ia fazer o bordo, cozinhando, eu nunca vi na minha vida, comenta aí embaixo se você já viu isso, que eu nunca vi, aí eu peguei e falei, não, deixa que eu faça, ele não saberia fazer, eu mostrei pra ele como é que é, até a próxima vez ele vai saber fazer, aí eu fui, só que ele fiz do jeito que minha aluna ensinou, e ficou uma delícia, eu gosto, tá gente, toma, é muito margoso mesmo, mas eu gosto, já tô acostumado, meu pai tem que botar uma picadinha de sal pra mim, deixa o meu crininho, acostumado, agora eu vou lá arrumar, a gente vai ali ter uma roupinha pra guardar das crianças, roupas que eu utilizará em geral, de todo mundo, não é muita, mas tem cobertinha ali que amanhã eu vou dar uma organizada na casa, no meu quarto, né, e vou colocar a roupa de mão pra trocar tudo, que amanhã que eu troco, aí eu boto pra roupa suja já pra poder lavar junto com as roupas que eu vou lavar, eu quero deixar a roupa, é, zero roupa, né gente, é, pro final do ano, porque vai ter um churrasco em casa, eu gravar tudo pra vocês, tá deixando like, porque eu preciso desse like pra poder trazer conteúdo pra vocês, porque assim, se vocês não deixar like, como é que eu vou trazer conteúdo, vou ficar triste, né, e se tem um canal, vem cá, fala, ó quem tá aqui, ela fica me assistindo, eles, né, filho, aqui, meus amores, ela, gente, ela tá com essa roupinha aqui de novo, porque eu lavei, claro, né, ó, quem é você? Maria Vila. Seu nome é? Maria Vila. E sua áfrica tá melhorando? Aí, gente, tem isso também, tá, vou passar remédio nela daqui a pouco, e depois de dormir, depois de dormir, não tem como, e antes de dormir também de novo, entendeu, eu faço todo dia, é, todo dia, de três a quatro vezes ao dia, né, filha? Mas tá melhorando, graças a Deus, né, meu amor? Agora, bora lá, arrumar pro lado, bora ajudar a mãe a guardar roupa? Gente, toda vez que eu vou guardar roupa, eles me ajudam, é, porque eles sabem, né, eles bagunçam muito, e eu ensino a eles a arrumar pra poder saber qual é o esforço pra poder manter também, entendeu, pode me criticar, mas eu gosto de fazer isso, porque eu acho que a minha criação tá sendo boa, tá, então bora, eu vou virar pra lá agora pra poder começar a arrumar, show, então bora. Meus amores, tá vendo, tem essa baguncinha pra me arrumar, tá vendo, eu sempre organizo minha cama, porque, gente, durante o dia as crianças fazem várias bagunças aqui, entendeu? E eu não vou trocar ainda o lençol, vou mostrar pra vocês daqui a pouco o lençol que é, que eu vou botar amanhã, mas hoje não, não vou trocar hoje não, porque eu vou deixar pra amanhã, que eu acho melhor, tá, vou usar esse aqui pelo menos nessa noite, amanhã eu já troco, tá bom? Aí aqui é a roupa mesmo das crianças, tá vendo? Roupinhas e cobertos e tal, coisa mínima. Eu já tinha arrumado, mas veio a roupa do varal e também as crianças pegam a roupa no baú e deixam a roupa aqui, então é por isso, tá, que eu vou dar uma organizada aqui também, pra eu poder depois deitar. Aí, meus amores, é, tá vendo essa caminha? Essas roupas que estão aí dentro, é essa coberta que eu falei, que eu vou botar na cama amanhã, é o joguinho dela, e as roupas do varal tá tudo aqui dentro, que é, né, tantas roupas que eu falei, agora tá sendo muita que tá no varal, mas o que já foi secando, já fui guardando, e o que sobrou não ficou muita não. E aí, essa cama aqui, ó, é que eu esqueci de mostrar do presente que as crianças ganharam de Natal, né? Essa cama foi, que no caso é um berço, mas é um berço, e a outra que eu vou mostrar pra vocês também, que fica lá na cozinha, tá? É, aí eles ganharam essa também, eu tô mostrando aqui, porque eu só descarregou, tive que colocar no carregador, mas é isso aí, agora eu vou virar, e vou dar organizada aqui, vou mostrar a cozinha como tá pra vocês, né, mais ou menos, e eu já arrumei, né, não tem tanta coisa pra fazer lá, acho que é mais uma barridinha mesmo, uma organização bem pequitinha, por cima mesmo, tá? E já vou virar pra começar a arrumar com vocês. Meus amores, tá vendo? É essa caminha aqui, ó, que eu falei pra vocês, aí ali tá a cama do Enzo, tá vendo? Ó, o tapete, ó, uma mini barridinha mesmo, coisa mínima, ó, cozinha tá organizada, como eu disse pra vocês, ó, tá tudo organizadinho, olha, vou tentar ir pra lá, porque o céu tá descarregado, vamos ver se eu consigo, ó, tô organizada, tá vendo, ó, e meus amores, é isso, tem macarrão aqui, tem arroz, tá, e é isso aqui, e o, ó, o fogão sujou aqui, mas eu já tinha limpado, tá, gente, antes de fazer comida, depois que eu fiz, sujou, tá, mas a mensa aqui deixa pra amanhã, ó, tá organizada aqui, tá vendo, meus amores, aqui é mais isso daqui, que não vai ser hoje que eu vou organizar, ó, mas por alto, 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 tá organizado, por alto, só, as latas, tá vendo? Eu decidi deixar as viradas, com o desenho virado, que eu achei mais bonitinho, pra ver o rosa, tá vendo? Aí tá assim, gente, minha cozinha, tá tudo ok, tá limpinho, eu limpei, tá? Ó, e o que que tem aqui é só respingo de biscoito mesmo, que as crianças estavam comendo, tá vendo? Ó, a gente agarrafa, tá com café, vou até pegar um pouquinho aqui, e meus amores, é isso, agora eu vou botar vocês na ring light, porque tá vendo como é que fica ruim a visão, sem a ring light é horrível, vou botar na ring light vocês aqui, vou começar a arrumar aqui, tá lá no meu cafezinho aqui, maravilhoso. E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Meus amores agora vou mostrar por alto tá Pra vocês verem ó É falar nisso gente Esse tapete já tá na hora de lavar ele tá Porque as crianças entram muito aqui por mais que eu não deixe Não adianta Aí ó vou mostrar por alto tá Porque esse aqui não é tudo nem nada Eu tenho um tour já aqui Ali tá bagunçado não vou arrumar não Eu só vou mostrar o que eu faço mesmo as vezes né Quando eu tô Minha rotina A maioria das minhas rotinas é assim Eu sempre dou um jeito de organizar Falta aquela salária ali que eu tenho que procurar Deve estar lá no baú Tô preguiça gente E tirar esse banco daqui que é perigoso né Aqui ó tá tudo organizado Graças a Deus Aí aqui ó Também tá vendo Tudo organizado Aqui Ó vou mostrar pra vocês Aqui tá Eu botei Eu botei umas coisas aleatórias aqui Tipo assim Né Ali ó Botei ela ali Botei ali que tá seca e tal Então é aleatório mesmo Tá vendo Ali tem uma baguncinha Mas tá tranquilo Eles releve o Benjamim Porque misericórdia Aí aqui já tá a roupinha dele Tá Ó Quando ele for dormir Vai dormir com essa roupinha aqui ó Já deixa o gente organizadinha Eu sou Eu tento ser organizada Por mais que as vezes eu não consiga Mas Esse aqui do Hulkzinho Tá vendo Ó Aqui tá calor Então ele vai ficar assim por enquanto A caminha dele tá organizada 100% Não tá 100% tá gente Lembrando que essas manchas da parede É a chuva tá Eu nem lembrei daquilo ali ó Se eu tivesse lembrado tinha guardado Mas agora deixa Talvez depois eu guarde Se eu tiver ânimo Mas aqui é a roupa de Lucas mesmo Lucas geralmente pendurou esse aqui Porque eu achei de novo Isso aqui com certeza é do varal Não sei quem se entender Eu acho que foi minha irmã Mas amei Ali tá organizado Tá vendo Ó Graças a Deus organizadinho Gente O Lucas botou a internet aqui em cima tá Pra ficar Agora ficar bem melhor Pra mim poder estar bicho pra vocês E mandar bicho pro canal e tal Tá bem mais rápido Que antes tava travando muito E é isso Ó Tá organizado aqui Minha cama Meu cantinho aqui Que eu dou muita gente É aqui que eu vou Finalizar o vídeo com vocês Aí aqui ó Esse tapete Por mais que eu tente limpar E não limpa 100% Um dia em nome de Jesus Eu vou conseguir Tá bom Aí só esqueci da roupa Ó Botar pra fora Só falta isso mesmo E aqui tá tudo ok Ó o varri aqui Como vocês viram A cama tá arrumada Tudo organizado Graças a Deus Aí gente Eu deixo eles brincando aqui bastante E às vezes até brinco Eu tava brincando com eles aí Brinco bastante com eles Pra descansar E poder descansar de noite Mas sempre deixa eu descansar de noite Tá bom Maria moça no pop E é isso Então meus amores Como vocês viram né gente Essa foi a minha Minha rotina né Não é Tô 100% Noturna né Da noite Não é só isso que eu faço Geralmente é bastante coisinhas Eu organizo lá fora Eu barro cada Da casa Isso Faço faxina Na noite Quando eu tenho ânimo Eu faço tudo isso Mas hoje vocês viram Que eu deixo organizado Mas graças a Deus A casa ficou bem organizada Já me ajuda gente Amanhã Amanhã eu já só acordo Organizo as camas Guarda descoberta Dobro né Guarda descoberta É Vou lá fora Faço café Claro Café de lei Mas meu café já está pronto Geralmente eu faço Cada um pouco Chega muito cedo Amanhã também Hoje eu estava de folga De trabalho Que hoje é quinta-feira Toda quinta eu estou de folga Que eu não cuide do rio Quinta manhã de folga É só dos outros dias da semana Tá E amanhã eu pego ele Nem cedo De manhã né Pego de manhã Que ela trabalha Aí ela traz ele pra mim Então amanhã geralmente Eu vou guardar cedo e tal Então até bom Eu tô aí organizada Deixar tudo organizado Que amanhã eu só termino Minhas roupas Tiro do varal que seca E é isso E almoço né Que é de lei Meus amores É isso tá Eu tento explicar E mostrar o máximo Que eu posso Porque ele não tá jogando Boy que vai acabar De roubando minha ring light Tô segurando Não adianta falar com ele Não sabe de nada É o que mais que eu falo Não adianta Aí pra me estressar Eu prefiro relevar É Ele sabe Ai Ele sabe de bobo De bobo não tem nada Aí meus amores É isso Eu acho que a gente Não vai jantar não Tenho quase certeza A gente toma café E eu esqueci de falar A hora pra vocês Já vai dar 10 horas da noite Por conta que a gente vai dormir Mais cedo Por conta que a gente vai dormir mais cedo Aí cedo assim Porque geralmente eu durmo meia noite Eu durmo meia noite E eu durmo meia noite E eu durmo meia noite também 11 horas da noite Então por conta que eu vou dormir mais cedo Acho que de 9 pra 10 horas já é Vou olhar aqui daqui a pouco Vou confirmar aí Com vocês aí Vou escrever É Aí é isso aí Por conta que a gente vai dormir já A gente comou café agora E que a gente vai dormir Tá bom Beijinhos E até daqui a pouco É meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá Nós não jantamos Comemos de novo Biscoito com café com leite Ó Já dormiram Eu botei eles aqui no meu quarto Porque O mosquito tá atacando demais Hoje tá Por conta que eu também Não tô muito boa Da barriga Pra me ficar acordando Olhando eles de noite Se precisar Que estorce Gente Eu me assusto E vou olhar Entendeu Então eu já tô do meu lado Tá mais fácil de eu ver Tá bom Eu tô passando A minha parte Ó Veja a minha Tá bom Aí eu só vou enrolar ele depois Não agora E o Enstaniel Tá vendo E Maria Lá E o quarto deles Estão assim Caminha deles Estão vazia Mas é isso O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal Já passou de meia-noite Eu ainda tô acordada Vou dormir Agora vou deitar Pra tentar dormir Que aí amanhã O Nicolas vem Lá para as oito horas Por aí Vai cabelo Vou ficar aguardando ele Botar no sol Pra despertar agora E aí amanhã Eu vou postar esse vídeo Tá meus amores Como é a rotina da noite Eu vou botar Ele vai ser postado Eu creio que é a noite Não é o dia Entendeu E é isso Então espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Não se esqueçam do comentário Tá Por favor Me ajuda Gente Agora tem me inscrito Tá bom E deixa ideia de vídeo aqui O que você achou desse vídeo também Tá bom Então um beijo Não estou falando muito alto Caras crianças E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau